Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal O vídeo de hoje é um vídeo com muitas gostosuras Que nós viemos do Chile Trazendo essas delícias E estamos aqui para provar A minha convidada Bruna, que ela se candidatou Ela se... Eu quero ser a cobaia Para provar esses doces E vamos ver o que nós vamos achar desses doces chileiros Vamos começar por esse biscoitinho aqui Que eu acho que ele não tem... Não, ele tem recheio também E esse daqui, ó Eu acho que todos eles lá Tem recheio, porque todos que eu vi no mercado Tinha recheio Eu vi nem sem recheio, não Acho que só esse daqui Só esse e esse daqui Vamos ver É, ele é tipo um biscoitinho recheado mesmo Uma bolachinha Bem farta, hein, o recheio deles, hein Eles são bem farta, assim Você paga... A comida é cara É Mas assim, eles são bem generosos com a quantidade E bastante recheio, ó Molinho Eu lembro de um biscoito daqui Biscoito de coco Hummm Mas tem que ter nome de coco Mas lembra muito o que a gente tem aqui Aqui é biscoito de coco De limão, assim, daquele dia Daquele material, daquele jeito É isso Lembra muito Uma coisa que a gente queria testar aqui Porque lá nós É, tivemos essa experiência mesmo É que as coisas deles não são muito doces Hummm Nem muito salgados A gente aqui gosta mais de um tempero Eles tem tempero, mas é mais em que a questão de pimenta Mas assim, nós gostamos de coisa bem doce E os doces deles são muito bonitos Mas quando você prova mesmo Não tem tanto gosto de açúcar Nem nada Mas gostou Salgados Mas esse daqui é doce É doce Hummm Eu vou comer bem esses saquinhos de biscoito aqui Mas é um biscoito normal É um biscoito normal Igual que tem no Brasil Eu não compraria Não tem nada de novidade, não Hummm E ele me lembra muito esse biscoito de limão Eu sei porque eu não só adoro esse biscoitinho de limão Só que com recheio de coco Só que com recheio de coco Mas eu acho que já vi Alguma vez também esse biscoito Mesmo com recheio de limão Sei que tem de morão Sei que tem de limão Mas eu já vi Ele me lembra alguma coisa Se quem souber aí, gente Fala aí Ele lembra um biscoito daqui É, ele lembra um biscoito Vamos para esse daqui Limpei a boca Mas vamos para esse daqui Porque o sobrinho só um pedacinho Vamos para o próximo Vai ser esse daqui Ele parece muito com óleo Negresco É Só que mais comprimento Parece ser do tamanho de maisena Só que com essa pegada de óleo Negresco Vamos ver também com preço Nossa, a textura parece ser bem grossinha Parece ser mais mais negresco do que óleo Olha só E esse já não tem tanto recheio não É mais fininho Bem mais pão durinho na hora do recheio Pão durinho rola assim Mas você consegue sentir mais o gosto de chocolate do que o recheio Você consegue sentir o gosto dessa E esse não tem tanto recheio não E esse não tem tanto recheio não Se você vai ser e faz raca, raca, raca Mas engraçado Ele não tem gosto nem do óleo nem do da igreja Ele não tem gosto de nada Gosto de pastelões Eu senti um leve gosto assim Gosto de chocolate Nem chegou a 3 mil Que foi 2.800 o mais caro Porque aí a gente achou esse valor razoável Teve uns que foram até 200 pesos Então varia muito Eu acho que o mais caro deve ter sido esse daqui Porque foi na Porque foi numa parte de turista E tinha uma promoção Estava rolando uma promoção de tantas quantidades Que você comprava x Mas esse daqui não foi supermercado Foi numa loja de vinho Que eu tava Acabando Que nós estávamos fazendo Valparaíso Valparaíso E deu mais Então vamos para esse daqui Deixa eu ver se não tá Tinha de suporte Acho que não tá Vamos para esse Biscoito, bolacha Em cada região Fala Nossa, você é chique Já vem com um ó Hummm Já me interessou Esse pareceu de gostoso Nossa, olha 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 atrás Ainda bem com um lobo As formigas também querem provar? Não, formigas Vocês estão fora Mas esse eu gostei Me interessou bastante Hummm É gostoso Porque Acho que aqui vai dar pra ver Ele tem um outro recheio Embaixo desse por cima Hummm Esse primeiro Tem gosto de creme de avelã Isso que eu ia falar É um avelã purinho É, mas embaixo tem um outro gosto Tipo Não um doce de leite Mas tá É chocolate É o leite Chocolate Isso E aqui embaixo Vem essa parte Que é um biscoitinho de salzinho Um avelã Nossa, muito gostoso Muito gostoso Poxa, me arrependi De ter comprado mais É Um detalhe A marca É a cor E isso que é mais interessante Porque nós vemos Muitas marcas conhecidas Que tem produtos aqui no Brasil Mas eles lá Tipo Arrebentam no quesito Chocolate Essas coisas assim É muito mais Bonito e gostoso Do que vende no Brasil Essa cor, por exemplo Esse biscoito aqui Não vende Pelo menos eu nunca vi Gente, mas muito gostoso Quem for Compre Porque Muito bom A mesma coisa É a Nestlé A gente comprou Bastante coisa da Nestlé Que nós vamos mostrar Lá é sensacional A Nestlé arrebenta Pelo menos Todos que nós experimentamos Todos os chocolates Foram sensacionais E aqui não é Isso tudo Vamos para o próximo Nossa, mas muito gostoso Gostoso Muito gostoso Nossa Me arrependi De ter pego só um Até eu Tá arrependida Que eu não comprei Vamos para esse daqui Chocolate branco Nossa Mas meus ódios não param Primeiro lugar Merece um selo, gente Nossa, tô triste Porque eu não comprei E esse foi numa tendinha Foi Naquela moça Eu até me dou É Em frente Nossa Tô triste Nossa Parece a mesma coisa Olha Acho que esse é Cobertura Só que esse é Cobertura E ele não tem Essas três camadas Né? Não sabe? Vai que por dentro tem Ele também é assim Ele só é bonito Mas eu não sei Porque ele é muito bom Não Não é bom Esse chocolate branco Não parece chocolate branco mesmo Ele tem um gostinho Muito açucarado Mas chocolate branco Quase não entra Não tem um gostinho Não tem um gostinho Mas Não O chocolate branco deles Não é gostoso Desse daqui No caso Não tô falando dos outros Porque Não experimentei assim Um chocolate branco Mas esse daqui Não Nossa Mágico que eu fude Pra tirar esse gosto Ô Pox Ui Meu Deus Vamos trocar logo Jair Vamos trocar Jaca por favor Próximo É esse daqui Gente Vamos fazer comentário Daquele não Acabei com a minha água Nossa E agora é só um Ai que bonitinho Esse daqui Vem assim Ó É o fajó É que eles são muito cuidadosos Assim Com As embalagens É Eles pensam muito nisso Você vê que as embalagens Tem todo um cuidado Assim Com os biscoitos Com os bolinhos Até um que Eu comprei Eu já comi Antes da gente gravar esse vídeo Que eu comprei Eu mesmo Que a minha mãe vai mostrar E tipo assim Ele vem todo em uma caixinha Todo bonitinho Assim Eles tem todo esse cuidado Vamos partir Né Isso é bem grande É uma fajó Partindo Mas ele é bem grande Obrigada Em vista do outro Nós temos um outro Pra comparar Olha só E o tamanho da embalagem E olha Mas também Esse daqui É um mini Bruno não vai gostar Porque é doce de leite O recheio Eu vou adorar Porque eu amo Doce de leite Alguém quer comentário Pode deixar aqui Hashtag Fala O que achou desse Vou responder Vou responder Tá gente Mas deixa um comentário Hashtag O que você achou desse Uma droga Pra não dizer outra coisa Aqui que eu comprei Ele vem bastante Gente Mas é muito ruim Esse daqui Eu vou mostrar Mas quem comeu Foi o vidro Esse daqui Então Já tá aberto Mas eu resolvi mostrar Pra vocês Pra gente ver O que a gente acha Eu já comi Já não Já comeu? Assim Ele é comestível Mas ele não é gostoso A outra parte Porque você falou Que já comeu Não gostou Tipo assim Sabe biscoito Creme Crack Crack É É O creme crack É um biscoito Tipo assim Mais quadradinho Menorzinho É enorme Quem gosta de comer Creme crack É uma gostosa Eu como no último caso Tipo assim Ah Eu tô me sentindo mal Eu como Mas ele não tem sal nenhum Gente Se for pra levantar Pra aumentar um pouco A pressão Pra dar um oco Pra continuar andando Já era cara Já vai cair Isso vai cair Porque não tem nada Gente eu mavo sal Pra dieta Diet Eu quero ficar fit Nunca fico Pode usar Próximo Essezinho aqui Vamos ver O que vai me mostrar Gente disso Quanto brancar Vai abrir Pausa Porque eu vou pegar água Porque eu já acabei Com a minha caneca da água Pera aí O açorreão Já pega Nem mostra Eu não ia mostrar Acho que não Não lembra Gente se eu mostrei não Hummm Muito bom É um palitinho De queijo Tem gosto mesmo de queijo Salgadinho Esse sim Não levanta os outros Se a pessoa tiver caindo Por conta da pressão Merece Muito bom Fora que a embalagem dele É pequenininha Na cabine da bolsa É É gostoso Muito gostoso mesmo Marco Polo Muito bom Isso aqui não vai precisar nem de água Vamos pra outro alfajor Gente Esse aqui é caseiro Que o rapaz Estão vendendo lá Em Valparaíso Ele é brasileiro E vende lá em frente Ao relógio das flores Aí ele tava Se eu não me engano Era dois mil pesos Não Tava dois reais Dois reais Equivalia Ah Tava vendendo em reais mesmo É Você podia pagar em real Um peso Peso Agora não lembro Da conversão dele Eu acho que foi dois mil pesos Não Valor É Nossa Nossa Mas é tão fininho O doce de leite Olha só gente Nossa O recheio foi simbora Pra quem Já acostumado com O alfajor mesmo Recheio Gosta do doce de leite Ele é mais firminho Tipo um biscoito meio O doce de leite É bem ralinho Eu que não gosto De doce de leite Pra mim Tá bom Porque Eu não sinto Tanto gosto De doce de leite Mas pra quem gosta E o alfajor Realmente vem com uma Generosa quantidade De doce de leite É bem mais fofinho Parece um bolinho Esse daqui Não tem essa textura De alfajor Eu não gostei Não compraria de novo Esse daí Não é alfajor Nem aqui na China É projeto Hashtag Hashtag projeto de alfajor Um dia chegará Vamos pra esse daqui Gente Porque Vamos ver O alfajor Também está dizendo que ele é Também está dizendo que ele é Estilo alfajor Nessa pegada Assim Não é isso? Não sei gente Não Ele é uma barrinha mesmo De óleo Isso Chocolate branco Isso aqui é branco mesmo É Sabe aquela Agora assim Neste leolacta Que tem aquela barra De chocolate branca Com o óleo Acho que é Lacta É Acho que é Mas é Bem parecido Só que não é Dessa marca É de uma marca Chamada Munibon Hum Gostoso Não A marca é Três Montes Luchete Bom Bom Hum 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 Chocolate branco Bem gostosinho Estilo nosso É igual a nossa barra Que eu estou falando Que agora eu não sei De qual marca é Mas fica Chocolate branco Com óleo É a mesma coisa Que a do Brasil Gostoso Nada diferente Assim Uma coisa que a gente encontra Aqui no Brasil Tranquilamente Nessas lojinhas Com o que é Ali Chocolate de fácil acesso Vamos para esse daqui Que está me chamando Muita atenção Nós vimos num vídeo De comprinhas Não lembro qual Mas a menina falava Recomendava esse E eu fui em busca dele Claro Porque ele é um Como dá Para ver Na embalagem É aquele Chocolatezinho Tem um Amendo Vamos ver Se realmente É isso tudo Nossa Olha que Bem elegante Bem elegante Já ganhou pontos E fora que Ah eu quero levar Um na bolsa Você pega um quadradinho Desse E leva Vem uma boa quantidade Para quadradinho E para quem também Está com um dinheirinho Meio Certo E quer trazer lembrancinha Para todo mundo Vale a pena Comprar um desse E distribuir Até a família Também fica legal E de novo Essa marca Costa Que foi A biscoito Estilo Hora e Negres Que nós não gostamos Mas ela tem Outras coisas Muito interessantes Pelo menos Eu comprei Dois chocolates Deles Que eu já comi Um antes De gravar o vídeo E um ontem E era gostoso Só o biscoito Que não é Parece ser aquele Modelinho dele Parece ser aquele Amendoinzinho Nosso doce Não é Amendoa inteira Mas ele tem Bem um jeito Do amendoinzinho Nosso Hum Eu não gostei Do chocolate O chocolate dele Sabe Para quem mora Aqui no Brasil Para quem vai entender Eu já vi aquele Aquele chocolate De bolinha Que é ruim Que é ruim Ou modelo Chapeuzinho É esse gosto Pura hidrogenada Não é de boa qualidade Esse chocolate Aqui em casa Nós compramos três Um para cada Eu comprei Um Bruna comprou Outro E antes Comprou outro Olha o Zoyo Pessoa Zoruda Mas é muito ruim Para quem mora aqui Já sabe lá O que eu estou falando Lembra aqueles Chocolate que vem Modelo bolinha Que adora distribuir Em festa Ou aquele chapéuzinho Que tem um guarda-chuva Assim Porque é uma bengalinha Porque é uma bengalinha Outro chocolate ruim Péssima qualidade Não tem quantos churros Vem Três Graças a Deus Nossa Não vale a pena Gente Não vale a pena Não compre Deixa eu passar Compre uma outra coisa Mais gostosa Deixa eu meter Uma Chocolate E vamos para esse daqui Ainda não Estrela Dei sorte com os dois chocolates Dessa marca Que eu comprei Porque com essas outras experiências Dessa marca Já Esse nós experimentamos A barra de chocolate A barra gostosa Ela tem de Uma barra gigantesca Uma barra menorzinha Até trouxe a menorzinha Porque a gente experimentou A grandona E nós adoramos E ela é da Nestlé Por isso que nós Nós experimentamos Outras coisas Da Nestlé Também foi muito boa Modelo aquele amendoizinho Também Clássico Nossa Hum Normal É Mas sabe o que ele lembra Não tem aquela bolinha De Nescal Cereal É isso Uma cobertura de chocolate Bem fininha Bem fininha Tipo assim O que a gente gostou Pelo menos O que eu gostei Dessa marca Da marca E dessa linha É que o chocolate Não é enjoativo Porque normalmente Muita gente não gosta De chocolate ao leite Por ser mais enjoativo E eu não achei esse Pelo menos esse eu não achei não Mas também não compraria Uma coisa que não tem nada A barra é mais gostosa Esse vídeo está saindo um ótimo guia De o que não comprar O que não comprar Melhor dizer É mais fácil mudar o título Para o que não comprar De doces e biscoitos Esqueci gente Abri primeiro E depois vou mostrar Olha só A pessoa está tão desesperada Para tirar o gosto Daquele Vai querer botar Não, não A gente vai dividir Porque se for ruim Vai comprar E as experiências Não está sendo muito boa Não Vem assim Lacrat É um desesperado É um desesperado Daqui E é um desesperado É um desesperado É um desesperado Tá sendo uma gororoba De biscoito Tá sendo assim Paf Jogou o biscoito E aí A gente pegava boa Só do chocolate mesmo Gente Será que eu estou Tô exigente assim? Meu Deus do céu E eu sou uma formiga Não era pra eu estar assim não Mas os doces São bons não Gente Acho que melhor vocês Trazem ele outra De lembrancinha Porque os dois Trazem aquele biscoito Da Arcor Que no momento Só tem isso Para recomendar Não E esse aqui também E esse biscoitinho aqui Que é o Ramitas Dessa marca Marco Paulo Por enquanto Só esses dois Estão ganhando Vai tentando abrir Esse aqui devagar E eu vou tentar Abrir esse daqui Vamos abrir Esse daqui Então depois eu pego Uma faca Vai quebrar minha unha Vamos para esse daqui Essa barrinha Ele não quer ir Vamos para o próximo Só que ele tem um gosto Ele fica forte Na boca Não sai Só fica água Não sai não Por que nós vamos comprar Essa é uma barrinha É, o tabletinho dela Mostrou Tabletinho dela Mostrou a embalagem Mostrei Eu comprei um desse Se for ruim Eu tô ferrado Ah, bom Bom Para quem gosta De creme de avelão Também gosto Do creme de avelão Muito Presente Verdadeira Não é Não é Pajuto É bem um creme de avelão Sabe, como se você tivesse dado Uma colherada No pote de Nutella Versão barra É bem forte É bem forte O engraçado que o chocolate Não tem Parece que você pegou a Nutella Congelou e fez É, não é tipo uma caldozinha Nem nada Ele é bem consistente Igual a barra Tanto que você não consegue Ver o que é barra E o que é reencher Isso é muito de perto Acho que a câmera nem pega Porque é muito de perto mesmo É muito presente O gosto Muito interessante Já vale a pena isso aqui Já vale a pena Principalmente para os fãs de Nutella Que vão gostar Porque é bem forte Não, é interessante Você está imaginando O sabor de chocolate Numa barra E viu o recheio Esse gosto tão presente De repente Você aparece com Um Nutella na boca Creme de avelã Puro, puro E você vai E à medida que vai derretando O chocolate Mais vai ficando presente Esse Esse creme de avelã Pra mim Que eu não estou acostumada Porque eu não sou fã De avelã Nossa Porque eu queria tocar Porque senão não vai ser Vamos check pra esse daqui Porque o gosto Fica muito forte na boca Muito presente Vamos pra esse pirulitinho aqui Que nós compramos lá em Balbo Paraíso Num jornaleiro Em frente à praia É porque assim Lá Não sei se foi no horário Que nós fomos Ou no dia Foi em dia de semana Foi quinta? Foi dia de semana É Foi quinta-feira Quarta ou quinta Tinha a feirinha Bem ali no centro mesmo Em sentido da praia E aí nós não paramos Porque nós estávamos com o horário Muito apertado Já estava Senão a gente ia perder A reserva do restaurante Na hora do almoço E aí nós não paramos Mas aí esperando o sinal fechar Tinha uma dessas Já teram Já teram Em frente mesmo E aí nós comprovamos Tomara que seja bom Eu tô com medo de você Mas eu tô até com medo de ir Vamos pegar Um chãozinho Me lembra a infância Ele Não é igual aquele pirulito açucarado colorido não Porque aquele Mas tava a língua Lembra? Não é ele? Porque ele é bem lisinho Mas Gostou Tinha alguma coisa que lembra esse gosto Eu pensei no pirulito de circo Uhum Porque Nossa, mas muito gostoso Gostoso, hein? Mas que vale a pena Vale a pena comprar Não sei se vende em outros lugares Mas se você vê Compra E ele é barato Ele é brudelho Faz que 500 pesos Seu nome não foi 500 É? Eu tô muito Muito louca Muito louca Com o preço Porque Confundiu bastante Agora vamos voltar Para o nosso chocolate Eu não lembro Vamos voltar para o nosso chocolate Mas interessante Gostei bastante Conseguiu tirar o gosto Do creme de avelã Eu tava muito preocupada com isso E ele não é tão doce Ele tem um cífricozinho Acho que é da laranja Pelo menos ali a parte tem um laranja Ele me bateu uma nostalgia Lembrou uma infância Parque, diversão Criança de pano espirulito Nossa, esse é menor ainda Olha só, gente Olha o quadradinho desse Nossa E esse tem amendoim pra caramba Vemos que não temos miséria com amendoim É, esse aqui esmanjou amendoim Esse aqui Pra quem não gosta de coisa enjoativa Esse daqui é uma boa Interessante A amendoim é tão presente nele Que quebra um pouco desse açúcar Mas mesmo assim Eu acho que não parece nem ser amendoim Mas não tem Um chocolate tão Interessante Mas ele parece também ter um licorzinho Uma refrescância Parece que é airado Aí dá um negócio mais leve Não é? Gente Alguma coisa aqui que lembre esse gosto Não é? Vou ter que pausar de novo o vídeo, gente O vídeo vai ficar longo Mas é a água que tá faltando Porque estamos bebendo É muita água nesse vídeo Porque Tinha Acabou A bateria E tivemos que colocar pra recarregar E começar tudo de novo Então o Bruno tá falando Acabou sem um pedacinho pequeno Pra nós provarmos Nossa Agora você partiu Meio torta Não dá pra ver Doce de hoje Doce de hoje tá aqui, olha É porque o meu não dá pra ver tanto Mas ele é Bem Recheado Tem tanto aqui Quanto aqui E essa partezinha Parece um biscoito Mas não é um biscoito Mas é um biscoito É um biscoito Só que quando você olha Você lembra daqueles canudinhos Que vem em sorvete E não é Na verdade é tipo um biscoito de vento É um biscoito de vento Mas com uma aparência Daquele biscoitinho Que vem no acabamento do sorvete E o doce de hoje Vira bem gostoso Bem forte É bem forte Mas não é enjoativo Não Dá pra comer tranquilamente Nessa caixinha aqui Vem quatro Vem cinco Vem cinco Seis Vem cinco Vem cidades Em cada saquinho desse E nós compramos uma caixa Que vem em seis pacotinhos E o bom que Pra quem sempre observa isso A validade dele é bem longa Ele foi preparado No dia 25 Do set de 2019 Que foi quando nós fomos E a validade dele Até dia 20 Do dez de 2020 Então aí fica um bom prazo De qualidade aí Pra quem quiser Comer com calma Apreciar Não precisar Comer tão rápido Porque o prazo de validade dele É bem longo E agora vamos Para finalizar Como nós falamos Que a máquina Descarregou Então nós já abrimos Esse daqui Porque nós estávamos pensando Que ele estava carregado Nós abrimos Esse Tamblerone É Aqui no Brasil Pelo menos Nossa cidade Vende muito Na casa de biscoito Isso É Esses Tamblerones Assim E esse daqui É um modelo Grande Bem grande É da Arcor É o turron Turron de Mignone É bem grande E gente Como nós estava Que isso que eu estava Firmando Nós mordemos Um pedacinho Vamos agora Diminuir mais ainda Porque a gente Ele É muito ruim Mas é muito ruim Pensa numa coisa ruim Porque assim O nosso Vem mais amendoim Do que essa parte branca Pelo menos nesse Ao contrário Vem mais a parte branca Do que amendoim E essa parte branca Ela é meio injetiva Tem um negócio Parecendo com menta Ainda É um menta Tem um gosto ruim Não consigo descrever não E olha que a gente Adora esse doce Mas ele é muito ruim E ele é enorme Eu Não compraria Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Uma coisa muito interessante Que tem todas as embalagens Para quem Gosta muito De saber De saber De ter informação Até acesso a informação Que isso é importante Todos eles Vêm sempre Esses Esses Um selo Um selo Que vem dizendo Que é alto Em caloria Alto em açúcar E cada um desses Vem Todos eles Até na embalagem Pequenininha De um biscoito Até em doce Vem dizendo Isso também é para alertar As pessoas Que às vezes Querem diminuir Ah não quero comer E as outras Que querem diminuir Que querem seguir Uma dieta rigorosa Isso é bem interessante Então acho legal Porque eles sempre Colocam isso Então você já tem Uma noção de caloria De o que você está Colocando Se faz food Então é muito bom A gente saber Aqui no Brasil Podiam adotar isso também Seria um alerta Para a gente Para a gente ver O quanto que a gente Come de besteira Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu sei que ficou longo Mas eu espero Que ajude Quem vai para o Chile Ou quem quer Experimentar esses doces Chilenos A economizar A economizar Seu dinheiro A economizar Compre outra coisa A prioridade É outra coisa Compre roupa Compre em assor Objetos A não ser que vocês Queiram ter essa experiência Como nós tivemos Que nós compramos Para experimentar E ao mesmo tempo Para indicar para vocês O que vale a pena Ou o que não Então é isso Na próxima eu não estou aqui Bota a hashtag Bota a hashtag Fica aqui Bruna Para a próxima degustação As cegas Comente aí Se vocês querem Que a pena Continue nesse hashtag Aí Um beijo enorme Não esqueçam do de sempre Curte Compartilha Comenta Se inscreva No canal Ative as notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau